Ação, o cara está com muita ponta doce, peraí. O que é o que vai acontecer não é, rapaz? Eu dei o doce. O que vai acontecer é o doce? Mas afinal um está com a bola e o outro está com a bola dentro. Como você vai acontecer não é, rapaz? Ah, não sei. Olha, ele vai dar o mesmo doce. Ação, o cara está com a bola e o outro está com a bola. Tchau, tchau. Tchau, tchau.